Salve pessoal, como vocês estão? Vocês estão bem? Estão escapando? Espero que sim. É o seguinte, convido a vocês para tomar um restinho de café, porque eu já tomei esse café durante o primeiro vlog que eu gravei, que a gente jogou fora. O assunto estava tão pesado, que a gente foi abordar o demônio, foi falar do Bolsonaro, foi falar da questão da religião dele lá, pseudo-religião que ele tem lá, que ele não pertence a nenhuma, que está tumultuando porque ele está coligado lá com o coração de Dom Pedro. E aí o bagulho travou o computador, travou tudo, mano, tá ligado? E eu comecei com a coceira do nariz infernal e só faltou aparecer uma mosca aqui para provar que o dito cujo estava aqui. Então não vou mais falar disso não, foda-se, velho. Arravar para a porra, mano. Não vou falar mais disso não, velho. Começou a ficar estranho, tá ligado? A coceira aiada. O bagulho travou tudo, deu tudo errado. E depois, no final do vlog, que a gente tinha gravado um vlog para vocês. Então eu vou para a parte da militância e chamar vocês para a guerra, para esse segundo turno, e vou deixar esse assunto para lá, mano. Vou falar disso aí não. Sai para lá, vai para a porra. Eu sou o cara que não tenho muita fé nesses bagulhos não, mas aqui foi estranho agora. Foi estranho, não foi? Começou a dar tudo errado o bagulho, mano. Você é louco, parça. Aqui nunca travou. Gravamos o vlog a vida inteira aqui, né? Mas eu acho que combinar o nome desse cara com o nome dessa, né? Essa seita, né? Dessa filosofia. Você é louco, com tudo junto, o bagulho deu ruim. Não quero mais. Axé para vocês. Vamos falar de coisa boa. Pessoal, quero convocar vocês para a gente... Quem já está nessa militância sabe o que eu estou falando. Eu descobri esse dia como usar o status. É status, né, doutor Carlos? O nome. Eu descobri como usar. E aí eu estou vendo meus amigos aí, vários parceiros. O Miller, que trabalhava na ONG Interferência. Estou com o status muito louco dele, mano. Com os bagulho contra Bolsonaro. Estou acompanhando lá o Instagram do meu parceiro, do meu amigo João Gordo. Então, assim, tem muita gente em militância, né? O design nativista também. Tem muita gente legal, claro, apostando coisa o tempo todo contra esse cara. E fazendo a militância, nem que seja ali digital. E aí a gente fez aqui, né? Eu, o Vaneci, o Aderaldo, o doutor K. Saímos aqui com a bandeira do PT. Saímos com a bandeira. Eu nem estava a favor do PT no começo dessa eleição. Agora já era. Já fudeu. Porque é aquele negócio, rapaz. As diferenças são pequenas que a gente tem com o partido perante o caos que a gente pode mergulhar. Então, assim, eu vou fazer uma convocação direta para vocês, mano. Não corram risco. Não vale a pena parar aquele cara que está com a camiseta do Brasil. Porque está confundindo na quebrada a coisa de Bolsonaro e da seleção brasileira. Tem muita loja na quebrada vendendo coisa da seleção brasileira. E aí não é todo mundo que está com a camisa do Brasil que está votando em Bolsonaro. Entendeu? Então não vale a pena. Mas, mano, se você tem aquele cara que precisa de uma ideia, aquela mina, aquele parente, é a hora de trocar ideia. Está chegando o segundo turno aí. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente está com 10% acima. E essa pesquisa está errada. Não está errada. Não está errada. Quem se declarou bolsominion, já se declarou. Já votou ali no mimi no primeiro turno. No segundo turno já está falando. Já está com orgulho do voto que deu. Está ligado? E eu estou vendo os caras. É, nós vamos ganhar essa eleição. Eu vi um depoimento do senhor Silas Marafaia durante um almoço com os pratos vazios, que não tinha nada nos pratos, né? Eu não sei se eles têm condição de comer ainda. Tem dinheiro eles têm, mas eu não sei se eles têm condição de comer. Se entra dentro do estômago a comida, né? Comida é uma coisa abençoada. E aí ele falou. É, nós vamos ganhar essa eleição. E aí o cara, se Deus quiser. Não, não pode. Esse Deus desses caras não é um Deus de amar o próximo. Não é um espelho de Jesus Cristo que ama o próximo, tá ligado? Jesus Cristo, mesmo que você não acredite nele como um personagem religioso, mas como um homem histórico, foi um homem que pregou bondade, que por onde passou impactou vidas. Então faz favor para o meu país, para o nosso país, certo? Vamos, onde você passar, esparrama, mano. Esparrama, espalha, mano. Tenta trocar ideia, tenta argumentar, porque a gente tem 20 e poucos dias para mudar, para começar a trabalhar numa mudança, que vai demorar para reconstruir o país. Vai demorar para poder pôr educação, cultura, tá ligado? De volta no trilho. Vai demorar para poder as pessoas voltarem a comer, mano. Nós temos 35 milhões de pessoas com fome. Não é situação vulnerável de não sei o que. É fome, mano. Entendeu? Então é urgente. O que você está fazendo é algo que você vai se orgulhar futuramente. Você vai falar, mano, nesse tempo, independente do resultado, eu lutei. Eu consegui virar a volta, eu consegui fortalecer, eu consegui, dentro da minha posição, trocar ideia com as pessoas. Eles têm a opressão, falar que vai mandar funcionário embora, falar que vai pagar dinheiro para quem votar no cara, certo? E nós temos outra coisa, nós temos os argumentos, mano. Nós temos um país em crise, um país destruído, para a gente mostrar. Esses dias, uma senhora entrou aqui no programa e falou, no avesso, num comunicado lá, e falou, eu queria que você me falasse motivos para poder eu votar no Lula. Eu não posso buscar lá a sua memória, do tanto de anos que passou, se você não lembra, mano. Eu não tenho como ficar lembrando. Ele fala isso na campanha dele, né? As pessoas, muitas pessoas lembram como era diferente. Agora, só olha para o presente. Não olha nem para o passado, nem para o futuro. Olha para o presente. Olha como que está. Você está confortável de ver gente com cartaz na rua pedindo comida? Você está confortável de ver tanta gente fazendo marmita para entregar nos lugares, para poder a pessoa se alimentar? Você está confortável com o aumento do uso de droga, com o aumento de casas de venda de bebida? Onde você vai? Onde você vai abrir o caso de venda de bebida, mano? Isso é reflexo do desespero do povo, tá ligado? É os adolescentes tudo entrando no álcool. É a porta de entrada mesmo para outras drogas, porque é o começo de tudo, mano. Ah, não, Férgio, eu não acho porta de entrada nada. Você tem 30, 40 anos, mano. E o adolescente, o moleque de 12, 13, mano, que onde o cara atravessa a rua, tem uma porra de uma casa de bebida lá, toda cheia de grade, porque o bagulho é feio, mano. É sinistro, mano. Tá ligado? Essas casas é tudo sinistra. Tudo cheio de grade. Qual é o nome dessas birosqueiras? As adegas. Adegas. Adegas esparramou, mano. Todo mundo fala, não, porque você não montou adega? Você não montou... Eu vejo os caras comentando com o outro, mano, fecha isso aí, montou adega. Então nós vamos comer álcool falso. Porque é tudo falso. A maioria que tá aqui é tudo falso. Vai lá pra porra. Esses dias os caras me dão um litro de uísque lá, eu fui experimentar, falei, isso aqui não é esse uísque nunca. Vocês estão loucos. Tá ligado? Isso aí vai ferrar a memória de vocês, mano. Tá ligado? Vodka falsa. Até, mano, eu acho que só cerveja que não tá sendo falsa ainda, porque cerveja é barato, tá ligado? Agora o resto, parça, na moral. Então, assim, a gente tem, mano, que fazer essa militância, essa luta, tá ligado? A gente não tem escolha, mano. A gente não tem escolha. E as pessoas que estão isentas, eu deixo só uma frase aqui, mano. Tá ligado? De verdade mesmo, mano. Na periferia, os muros, mano, pra poder proteger as casas, eles são de caco de vidro. Não fica em cima do muro, não, mano. Porque, geralmente, quem fica em cima do muro tende a cair pra direita, certo? Então, toma uma posição logo, fala, mano, eu quero o meu país melhor, eu quero as pessoas comendo. Não basta você olhar pra sua situação. Eu não sei como tem cara que perdeu cinco, seis lojas. Eu conheço o cara que fechou loja de imóveis. Aí ele tinha cinco lojas no começo, agora tem três, duas. Aí não, mas não é culpa do governo, é culpa da pandemia. Não foi só a pandemia, rapa. A gente sabe disso. E tem mais, esse alongamento da pandemia é culpa desse governo também, que negociou em dólar as vacinas, queria ganhar dólar em cima das vacinas, certo? Que não respondeu o e-mail básico. Nós éramos pra ser o primeiro país a ser vacinado. O cara não respondeu o e-mail. Tava respondendo WhatsApp de fofoca. Tava tumultuando nos outros, nos grupos, certo? Não trabalha, vagabundo, mano. E aí nós vamos eleger o cara desse de novo, mano. Então, nós temos que ter essa luta aí, tá ligado? Pra honrar os genes, mano. Pra honrar as células. Beleza? Acho que esse é um recado. Eu não tenho nada mais urgente que isso, rapa. Um grande abraço.